O último bloco do Antenalos de sexta, perguntas e respostas. A gente está abordando, rapaz, desde fábrica de camisinha até agora, de sete filhos, né? Mas a gente está falando um pouco, e eu acho que a nossa intenção nesse debate aqui não é falar o que é certo ou errado, mas eu acho que é o que nós realmente estamos promovendo aqui. Olha, o debate sobre aborto, principalmente no meio cristão e evangélico, não deve se resumir à simplicidade de é pecado abortar, por quê? Tudo bem, mas não é tão simples, porque às vezes se trata de quadro médico, ou não. Essa é a pergunta. É uma decisão de fé sempre, ou às vezes a fé tem que se entender que existe um diagnóstico médico, que Deus deu sabedoria para aquele médico e vai falar, olha, se você quer ter três, tem que tirar quatro. É um tema complexo, mas o problema desse caso especificamente é que ele acaba passando um princípio que as pessoas podem usar para outras, né? Exato, esse que é o perigo. Esse é o problema, porque de repente pode tirar quatro, deixar três, aí depois, vamos dizer, uma família grande, daqui a pouco um pai de família acha que só tem condição de criar... Um, aí tem dois, não, tira um, porque... Vamos dizer, até depois que nasceu, eu só tenho condição, pelo meu salário aqui, de cuidar de dois filhos, e os oito, vai... A gente aqui, daqui a pouco isso pode abrir para outras questões, né, complexas. E aí às vezes você libera uma coisa, às vezes essa é a tática, né, que muitos usam. Eles querem aprovar algo para depois deixar a coisa, ficar o controle de cada um. E aí, há um risco muito grande. Então, agora... Não importa o que eu falei, só o diagnóstico médio, se for um médico que tira... Às vezes não tem também uma sensibilidade, né? Porque você vê que ela acabou perdendo os sete, né? Se tivesse nascido aleijado, seria... Você vê que o próprio organismo se encarregou, né, de, de repente, abortar ali. Perfeito. Então, eu acho que se deixar isso para a administração humana, tem... Entendeu? Aprovar uma lei... Talvez foi menos traumático para ela por ser um aborto natural do que um aborto feito. Ela poderia... Tirou ela, poxa... Mas aí nasce os treze, e ela sempre vai sair os quatro que eu tirei. E até porque, pastor André, a questão, só encerrando essa minha participação... Interessante, interessante. A questão emocional, cada ser humano, ele tem uma estrutura emocional. Cada mulher, então, a mulher, então, né, varia de uma para a outra. E determinadas ações, se a pessoa realmente praticar, tá, tem caso, vamos dizer aí, um caso de um estupro. Então, vai ter mulher que, de repente, se ela praticar o aborto, isso vai gerar um problema sério para ela. E outra, se alguém obrigá-la a manter aquela gestação, ela pode amanhã entrar em depressão, pode até daqui a pouco cometer um suicídio, porque ela não tem estrutura. Então, isso aí é cada caso, né, é um caso. Eu já vi um pastor até dizer, para um casal, ele deixar a moça que foi estuprada, um tanto assim, à vontade, por quê? Ela estava dizendo assim, eu não tenho condição, tipo assim, o noivo presenciou o estupro. E ela não conseguia se ver, assim, imagina esse casal agora. Como criar, tudo bem que a criança não tem nada a ver. A questão não é, a questão é a estrutura emocional que ela não tinha, e ela estava ao ponto de morrer por causa desse peso que estava sobre ela. Eu concordo, mas também não podemos, aquilo que o senhor falou também, botar em jogo, ou em risco, talvez, a vida de um feto pela estrutura emocional da mãe. Você tem toda a razão, eu queria abordar esse aspecto. O aspecto da criança. E a pessoa, de novo, né? Por exemplo, com relação a essa irmã, que preferiu manter a gravidez sob o risco de perder todos, eu concordo com ela, porque tirar três e ficar quatro, tirar quatro e ficar três, me lembra um pouco A Escolha de Sofia, que é um filme marcante sobre isso, de uma mãe que tem que escolher qual filho sobreviveria. E ela depois enlouquece com isso, porque ela teve que optar entre um filho e outro. É um filme antigo chamado A Escolha de Sofia. Esse caso me lembra, esse filme, eu acho que ela escolheu ou sobrevivem os sete, ou morrem os sete, ou até morresse naturalmente alguns dentro delas e fosse feita uma intervenção e a retirada daquele, a permanência dos outros. Porque eu, particularmente... É o pós, né? Não é nem só o momento. É o pós. Como é que ela vai sobreviver vendo três filhos? Eu sou contra, eu sou contra até esse aborto que é permitido por lei. Eu sou contra. Ok. Porque existem quatro crimes dolosos contra a vida que são julgados pelo tribunal do júri. Um deles é esse de aborto. Que, por sinal, a gente repete um erro que é do código. O crime não é de aborto, ele é abortamento. Aborto é o produto do crime, que seria o feto morto. Em realidade, o nome correto seria abortamento. E existem dois tipos previstos no código, que é no caso de estupro e no caso de risco de vida para gestante. No caso de estupro, eu discordo. Eu acho que, a meu ver, a criança que está sendo gerada nada tem a ver com o ato criminoso cometido pelo seu pai. Eu penso que o Estado deveria dar toda assistência psicológica, social, e aquela mãe ter o filho e se ela, durante o período da gestação e pós-gestação, não tivesse desenvolvido o amor pelaquela criança que está sendo gerada no seu ventre por um ato de violência, que aquela criança fosse entregue para o Estado para doação. E ela continuasse sendo assistida pelo Estado. Porque nós temos aqui que ponderar entre dois valores. a emoção, a psique, o estado psicológico da vítima da violência e a vida da criança. Qual o valor é maior? Vida ou o meu estado emocional? Então, eu acho que a vida, como o bem maior do ser humano, deve ser preservada a todo custo. E aquela criança que está no ventre dela não tem nada a ver e não pode pagar o preço do ato criminoso do seu pai. Eu discordo com isso aí, a não ser que, é claro, existem aqueles casos de estupro, de crianças, de meninas que não têm condição de levar a gravidez à frente, aí, evidentemente, entra no segundo caso de preservação da vida da mãe. Nesse caso, eu concordo. Seria um caso da gravidez de risco, no caso. É um caso da gravidez de risco. Então, eu penso que não há essa possibilidade. Dá para ver que não é simples mesmo. Não é simples. Foi muito bem colocado, né? Existem argumentos bons com dois lados. A gente fica numa coisa que eu falei, porque, olha só, a gente falando do aborto, né? Imagina ali uma gestação. Estou falando, assim, de questões práticas. Às vezes, a pessoa é estuprada naquela noite e ela vem perguntar ao pastor, assim, eu estou com medo de estar grávida. Aí, ela toma aquela pírola, né? Sim. Que, querendo ou não, se já houve a fecundação, é um aborto também. Não é verdade? Se foi fecundado... Não sei. Não, é segundos. A pergunta é se ali existe um ser humano. Olha só. Essa é uma discussão. No dia 30, nós estamos começando uma série de debates. Eu vou passar para o irmão de volta. Nós estamos começando uma série de debates para discutir essas questões e ver se a gente consegue formar uma opinião comum. Porque a pergunta é se naquele momento, pós-fecundação, se ali já existe um ser humano ou se ali existe só uma vida. Aí há uma diferença. E aqui há uma discussão ética, biológica, uma discussão enorme. O Davi vai dizer, eu era substância informe. Enfim, é uma questão. É uma questão complexa. É que, nesse momento, é complexa. É, é. Mas, assim, muita gente vai ver, assim, houve um óvulo, um espermatozoide, já é... Depois daí, só vai haver questão de uma evolução, crescimento. É, mas já é... Já tem ali os cromossomos, já tem tudo ali. Não, mas... Não sei. Mas a questão é a seguinte... Porque o meu debate não é nem esse, não, de onde é. Eu sei. Já é ser humano. Não é biológico. Em que casos... Então, mas quando ela pede, pastor André, mas quando ela pede... Eu posso completar. Eu posso completar, que eu tomei e aí voltou para ele. E aí, então, aí a pergunta, às vezes, é feita ao pastor. Porque a pessoa quer saber, eu posso tomar essa pílula? Enfim, aí, muitos pastores, eu já vi, deixar isso, ele não tomar a frente como pastor. Ele deixar... Não, não se omitir. Ele não chegar assim, botar o dedo, não, pode, é aborto. Porque, às vezes, aquela pessoa que está ali, ela não tem condição emocional e ela opta pela lei, né? Porque a lei acaba permitindo ela tomar essa pílula, falar. É um caso complexo, só não estou dizendo que é assim. É um caso de debaixo, não tem jeito. Eu gostaria... Eu gostaria de botar lenha nessa fogueira. Mas com 30 segundos terminando... Não, é só dizer para vocês o seguinte, a situação do aborto é tão complicada quanto a situação da eutanásia. Que qualquer dia você pode parar ali. Ninguém vai enxergar denominador comum. Pastor André, obrigado pela presença de vocês, foi sensacional. Merece, merece a gente fazer um programa sobre eutanásia, só sobre aborto, para ver tudo. Mas eu quero falar sobre os casos que já é ser humano. Que eu acho que é um debate ainda maior de casos específicos que a gente vê agora. Com o desenvolvimento da ciência, mulheres que podem ter filhas virgens. O cara faz isso em mineração, nunca teve relação sexual e consegue ter filha. É muito doido, né? Obrigado pela sua audiência, deixa o abraço e até o próximo Antenado da Geral. Tchau, tchau, tchau. Boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.